A gente então vai dar continuidade ao nosso fórum aqui, com a mesa agora, redução de danos com psicodélicos. Eu vou apresentar cada um na ordem, na medida que eles forem falando. Inicialmente nós vamos começar com uma fala do Rafael Baquit. O Rafael Baquit é redutor de danos e psiquiatra, participa do coletivo Balanceará, é representante da Associação Brasileira de Redutores de Danos no Ceará, é psiquiatra nos CAPs AD Iguatu e Regional 2 de Fortaleza, supervisor dos programas de residência em psiquiatria de Iguatu, Hospital Universitário e Hospital Mental de Messejana. Meu nome é Lucas Maia, para mim é uma satisfação enorme estar aqui mediando essa mesa com vocês, que são todos meus amigos. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre esse campo, participando do coletivo Respire, projeto Respire Redução de Danos. Tem várias pessoas aqui desse coletivo participando do fórum, agradeço a presença também. E por ter vivenciado um pouco a experiência, eu considero como um assunto assim, no Brasil, desenvolver esse campo de redução de danos como um todo, mas também nesse âmbito dos psicodélicos, mais do que importante, é uma necessidade mesmo. Então, muito obrigado por estar aqui hoje, agradeço a organização pela oportunidade. E então, Baquit, vai que é a tua. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer inicialmente esse convite, figura do Toffoli, do Penses, toda a comissão organizadora que está dando gás aí para esse fórum acontecer, um fórum maravilhoso, sempre promove um encontro com tanta gente boa, para a gente aprender tanto, e muito organizada, foi muito bem acolhido. Então, a gente mais nada agradecer e parabenizar a comissão organizadora por esse momento. também saudar minha colega, um dos colegas aqui da mesa, estar aqui com o pessoal que eu já conheço, que eu já acompanho o trabalho e admiro, então, só alegria. Agora, é a preparação para tentar falar um monte de coisa num tempo reduzido. Agora, esse é o desafio. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou redutor de danos, eu entrei na área das drogas e da saúde mental como usuário, hoje eu sou psiquiatra, mas quando eu comecei a participar do trabalho de redução de danos em festas, eu ainda era estudante. E isso foi fundamental para eu estar aqui hoje. Então, eu costumo dizer que as drogas me trouxeram até aqui, mais um lugar que as drogas me trouxeram. Mas, falo da experiência, de ter começado a conhecer o cuidado com as pessoas que usam drogas a partir da posição de usuário. Isso foi decisivo para eu ser o profissional que eu sou hoje. E quero contar aqui de uma história da redução de danos, seguindo a tradição de um trabalho, de uma política que vem de baixo para cima. Então, foi me passada a missão de falar sobre redução de danos em festivais, mais especificamente, redução de danos com psicodélicos. Vou tentar falar um pouco da história dessas festas de música eletrônica, que sempre tiveram uso de substâncias associadas no mundo, assim como também as intervenções e grupos de redução de danos que foram se organizando ao longo da história para trabalhar a temática de redução de danos com psicodélicos nesses festivais. Depois, apresentar o coletivo que foi pioneiro, que começou em 2006, dez anos atrás, esse trabalho, que foi o coletivo Balance, lá de Salvador, Bahia. E, principalmente, a partir das ações no Festival Universo Paralelo, que é um festival que dura pelo menos sete dias, e que foi decisivo essa experiência nesse festival, durante sete edições, para que a gente chegasse até aqui. Falar um pouco de ferramentas e tecnologias e das ações de redução de danos relacionadas aos psicodélicos feitos por esse coletivo. Assim como também comentar da expansão da redução de danos em festas no Brasil. Ou seja, depois surgiram vários outros grupos, o grupo do qual participa, inclusive, que é o coletivo Balanceará, já é uma cria. Falar, no final, alguns resultados e perspectivas futuras. Então, a história das festas de música eletrônica, principalmente nesse contexto de uma festa que toca música psicodélica em ambientes abertos, que foi também algo que começou aqui no Brasil já nos anos 90, a gente tem a referência de Goa na Índia, como continuação do movimento de contracultura, no momento em que se unem algumas idades da contracultura com a música psicodélica, com algumas questões também da cultura oriental, da cultura indiana. Oxo e alguns sanguíase já tinham a cultura de fazer uso de MDMA em alguns rituais. E Goa Gil, que é uma grande figura, inclusive estava tocando aqui no último final de semana, estava lá em Santa Catarina, o pessoal foi lá em Belém do Pará também assistir, ele ainda está tocando. O Goa Gil, que é um músico, e que foi muito importante dentro da história desse movimento, porque ele faz um ritual de muitas horas tocando, durante a noite, uma música pesada, que vai ficando mais leve até o nascer do sol. Então, é um ritual que se faz e que foi se construindo ao longo do tempo. Aí a foto do Goa Gil, a casa dele lá em Goa, nos anos 70, com a esposa dele, uma foto lá de uma festa, naquele tempo, ainda no final dos anos 70, e o uso de substâncias, principalmente o charas, que já era uma substância muito utilizada na cultura indiana, um tipo de rachis, assim como o ácido. Depois, é muito importante a gente comentar da história da Espanha e da Inglaterra. Eles têm meio que uma disputa para dizer quem veio primeiro. Os espanhóis, claro que dizem que foi primeiro em Ibiza, que começou lá no final dos anos 80, as festas, ainda aqueles clubes fechados. Aí uma foto de como era no início. E ali ao lado, já um hotel do Hard Rock Café, tentando seguir uma linha, inclusive, de como o capital se apropriou dessa história de Ibiza. Mas já é uma história diferente. A história do S. de House, da música fechada em clubes. Energy Control, que é um grupo de redução de danos, começa em 97, em Barcelona, faz parte dessa história. Em Londres, então, a gente tem não só um movimento que é cultural, mas um movimento contracultural, um movimento reivindicativo, que questionava aquele ócio noturno, aquela regra de que não se podia festejar a partir de determinada hora em Londres. E ainda em tempos de neoliberalismo, de Margaret Thatcher. Então, Londres já tinha esse peso multicultural, então foi importante na divulgação desse movimento cultural pelo mundo. sofreu uma forte criminalização, tem um texto histórico publicado no Dessan, em 88, toda a criminalização fortalecida e apoiada pela mídia local, e que chegou, em 94, a uma lei, uma lei muito dura, que chegava a inviabilizar mesmo as festas de música eletrônica. Ou seja, eram multas altíssimas, prisão por um tempo considerável, e isso gerou o surgimento de clubs e todo um sistema de comunicação para festas escondidas. Então, as pessoas iam para festas em que elas recebiam um número, e na hora da festa você ligava para esse número e a pessoa te informava em outro lugar, que você chegava nesse lugar e se informava onde era a festa. Então, era a forma que as pessoas conseguiam fazer suas festas rave naquele momento de muita repressão. Nos Estados Unidos, a história é muito parecida, até o final dos anos 80 e dos anos 90, é um movimento que toma muita força, principalmente na região da Califórnia, São Francisco, tem um protagonismo continuado, já desde a época da contracultura dos hippies. Então, a gente tem festas que se tornam rapidamente ilícitas, na época do Ronald Reagan é criada uma lei chamada rave. Nós temos o Dance Safe, que é um grupo de redução de danos que surge lá nos anos 90, mas que surge muito numa perspectiva já de testagem de substâncias, que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui, um dos trabalhos que foi sendo feito, como redução de danos para uso de extras e outros psicodélicos. Na Holanda, a gente tem, no final dos anos 80, esse movimento chegando da música eletrônica associada ao uso de psicodélicos, no caso mais especificamente o MDMA, mas de um país onde já existe uma cultura de técnico forte. É muito interessante a gente ver a diferença de que, enquanto os outros países, a reação ao descobrir a cultura rave foi a criminalização, foi a perseguição, e na Holanda é uma postura totalmente diferente, ou seja, o Estado parou para pensar que movimentos são esses, o que está acontecendo lá, que festa é essa, e o governo holandês se interessa em ir conhecer as festas e ver a insalubridade, os riscos de morte, os riscos de acidente, e, desde o começo, o governo holandês tenta regular, ele tenta dialogar mesmo e criar alguns mecanismos para reduzir os riscos e danos associados a essas festas. Isso chega, em 1995, ao City House memorando, uma regulamentação mesmo, em toda uma tônica antiproibicionista e de redução de danos para a regulação das festas holandesas. Para se ter uma ideia, hoje, bebedouro, por exemplo, é obrigatório em qualquer ambiente de festa na Holanda. E, ainda, no final dos anos 1980, a gente tem esse movimento também surgindo na Austrália, na Bélgica, no Egito, no Canadá, e alguns países que foram um pouquinho depois, que se incluem o Brasil, o México, na Ásia, como exemplo, de Hong Kong. Então, no Brasil, a gente sabe, inclusive, temos o Tiago Coutinho, acho que é o nome dele, que é antropólogo, fiz a tese de doutorado dele na UFRJ, falando sobre a etnografia das festas de música eletrônica. Então, a gente tem muito forte esse movimento começando nas praias lá do sul da Bahia, Raio da Ajuda, Trancoso, assim como também na região lá do Alto Paraíso, do Goiás. Tivemos festas logo no começo também no Maranhão, lá na Ilha dos Botes. E esse movimento foi crescendo, foi se popularizando. Festas, nessa perspectiva, ao ar livre, lugares paradisíacos, com valores convergentes, a cultura da paz, amor, união e respeito, estilos e identidades convergentes, dentro da linha psicodélica, cultura oriental e, enfim, isso. Já nos anos 2000, com a ampliação dessa cena, a gente também revisita o mesmo fenômeno da criminalização, da tentativa de criminalização desse movimento. Ou seja, através daquela estratégia do pânico moral, se criminaliza essas festas. E a gente vai verificar também que, nessa época, já existia o uso de drogas sintéticas em outros contextos festivos, como festas de Tecno House, mas também de Axé, que é lá onde surge o Coletivo Balance. Nós temos muitas festas de Axé, na Bahia. Temos uma história importante, antes do Coletivo Balance, que foi o projeto Balada Boa, que era um projeto aqui da FAPESP, da USP, que foi perseguido, que foi proibido, e tentou ser incriminado pelo Ministério Público, na Colégia de Apolo de Auxa de Drogas. E só em 2006 que a gente vai ter o início dos trabalhos do Coletivo Balance. Aqui são histórias de alguns outros grupos de redução de danos em festas de música eletrônica, anteriores mesmo ao Coletivo Balance. Então, a gente tem, lá na Inglaterra, em Liverpool, foi criado um manual, um guideline, orientando os produtores de festas e os donos de clubes como é que poderia ser uma forma mais segura de se cuidar dessa questão das emergências dentro dos contextos festivos. E aí, já no início dos anos 2000, então, é criado um documento, que é esse documento que está aí escrito o nome, Safer Club Guinness, dando toda a orientação de algumas medidas para tentar reduzir o risco de morte e de algumas outras complicações nos contextos festivos. Outros países seguem essa mesma linha, Nova Zelândia, Austrália, na sequência dos anos também vão fazendo seus guias. A gente tem uma primeira estratégia muito importante nesses projetos de redução de danos para uso de extras e drogas relacionadas é a questão da divulgação de informação. Tem uma pesquisa mesmo na Austrália que mostrava já na época que os usuários não confiavam naquela informação que era oficial, que vinha do governo. Mas uma informação, quando ela era passada pelo próprio usuário, ou um site, no local da festa, já existia uma maior confiabilidade. Então, todos esses grupos, os primeiros que foi o Unity, lá na Holanda, que existe até hoje, para você ter uma ideia, o Unity, hoje, lá na Holanda, faz mais de 200 ações por ano em seis regiões da Holanda. Então, são muitos anos já de história, evoluindo suas tecnologias. O Crow, 2000, lá da Escócia, a Rave Safe na Austrália. E esses outros grupos aí, Drogarte da Eslovênia, Trip do Canadá, Etile Cabeça da Colômbia, Spolier, lá do México, Technoply, da França, todos com histórias diferentes, algumas identidades diferentes. É muito interessante ver a história de cada um. Eu conheci muitos deles na conferência de música em festas, que foi em São Francisco, em 2013. Na verdade, é um evento que acontece, uma conferência que acontece a cada dois anos. E chama muita atenção esse projeto da União Europeia, que é o Neuip, em que tentou-se articular todos os grupos que já faziam ações de redução de danos em contextos noturnos e festivos. Eles conseguiram reunir nada mais, nada menos, em 96 grupos em 16 países. Então, está lá na internet, quem quiser, todos os grupos dá para você conhecer, organizar a gente. Uma outra estratégia, uma outra ferramenta importante dentro desses programas de redução de danos é para estas e drogas relacionadas em contextos festivos, ser a questão do cuidado para situações de crise, as crises relacionadas às substâncias. A gente vai ter um relato de, no Woodstock, em 69, teve um camarada, eu vi isso no documentário, mas depois nunca mais achei essa referência para trazer, que ele tomou a iniciativa de, no Woodstock, prestar o acolhimento a situações de bad trip. Inclusive, era muito interessante que ele era sozinho, mas ele deixou de ficar sozinho a partir da primeira pessoa que ele atendeu. Porque, quando ele terminou de atender o camarada, o camarada estava bem, ele disse, não, valeu, não valeu nada. Você agora só sai daqui quando ajudar outra pessoa. E aí, esse grupo foi crescendo e acho que é muito no sentido do que a gente faz hoje. É um trabalho que se multiplica. A gente tem a técnica lá, arte, já lá em São Francisco, nos anos 70, já que era um ambiente do movimento psicodélico muito forte, já se cuidava de fazer acolhimentos às pessoas em situação de crise relacionada ao uso de psicodélicos. Agora, o relato mais consistente e científico que a gente vai ter, que nos ajuda na criação da tecnologia do SOS Bad Trip, é essa referência que a gente tem lá do MEPS, da Associação Multidisciplinar de Estudos Psicodéticos dos Estados Unidos, em parceria com os produtores do Festival BUM de Portugal, que é um festival grande, de mais de 20 mil pessoas. Eles criam o Cosmic Care, que foi um trabalho feito para o cuidado com as emergências psicodélicas. Esse trabalho evoluiu, o BUM acontece de dois em dois anos, hoje em dia é uma grande equipe, inclusive são várias equipes, o pessoal do Energy Control da Espanha chega junto, e são vários grupos até para se tornar um trabalho multilingue, multicultural. O coletivo Balance, ele começa também a fazer esse trabalho de acolhimento de crise, o nosso SOS Bad Trip, já em 2006. Nós temos também uma outra estratégia muito importante, que a gente encontra na literatura, feita por esses grupos, as testagens de substâncias. Então, a gente vai ter o relato de adulteração das drogas psicodélicas sintéticas desde os anos 80. Então, na Inglaterra, nos anos 80, já tinha um relato de quase um terço das partidas vendidas como êxtase não tendo MDMA. Nos anos 2000, a gente viu ontem a apresentação do José, falando das novas substâncias psicoativas, todo o fenômeno das smart drugs, então esse problema se complica ainda mais. O surgimento de novas drogas como N-BOM, metilona, etc. A Holanda, seguindo essa tradição progressista, em 76, já cria a sua agência de informações sobre substâncias psicoativas. Em 88, eles já estavam dentro das festas fazendo testagem de substância, que era esse programa The Drugs Information Monitoring System. Nós temos outras experiências riquíssimas, essa do Shecket, na Áustria, era muito interessante, porque o usuário entregava uma amostra e ele recebia um código. E depois de tantas horas, era divulgado o resultado com o código. Então, não falava especificamente para todo mundo, mas para aquela pessoa. E aí, outros países também se aventuram nesse sentido. É importante falar que alguns países que começaram a fazer esse trabalho de testagem de substância, como a Alemanha e a França, foram proibidos de dar continuidade. O Tecnoply, que é um grupo que faz edição de danos desde 1995 em contextos de festa de música eletrônica, parou de fazer testagem de substância, nesse sentido. E o Dense Safe, lá nos Estados Unidos, também encabeçou um movimento importante de testagem de substância, mas, mais importante do que a testagem de substância, é a divulgação dessa informação para os usuários. Isso é alerta do que as pessoas estavam tomando. Então, o coletivo Balance, ele surge nesse contexto de criminalização das festas. Ele é fruto da tese de doutorado de Marcelo Andrade Magalhães. Ele está fazendo um doutorado em ciências sociais lá na UFBA. E esse trabalho dele, então, foi um trabalho de pesquisação, em que ele queria entender melhor sobre a questão do uso de sintéticos em festas rave, muito a partir do festival Universo Paralelo, e já, assim, norteado por uma perspectiva de redução de danos, procurava estratégias para lidar com aquele uso que ele ia conhecer ali. Quando começamos a fazer esse trabalho, então, em 2006, conhecemos um uso muito variado de substâncias, principalmente de psicodélicos sintéticos, a bala e o doce, o êxtase e o LSD. Foram vistos riscos e danos associados importantes à questão das crises, das emergências psicodélicas, era o que chamava muita atenção, porque, imagina, você está em uma festa e, de repente, o camarada entra em uma crise que ele fica agitado, agressivo, e que ele começa a se expor, se machucar, enfim, machucar outras pessoas, uma situação muito grave, assim como os riscos de complicações biomédicas, as overdoses, os riscos de infarto, as convulsões. Seguindo a herança histórica da redução de danos, não poderíamos deixar de dar importância para o HIV, hepatite e DST, até porque acho que era o que dava um respaldo para o índice desse trabalho, já que, até então, a redução de danos era muito marcada por uma linha de política para HIV e AIDS, a gente ainda estava tentando mudar essa história na época, e, assim, o coletivo Balance começou a criar suas estratégias. Então, além da distribuição de insumos, o preservativo, o kit NIF, que foi uma tecnologia que o Centro de Convivência é de lei, levou para o Balance, workshops, um Sim e Balance, o SOS Bad Trip, e as intervenções artísticas, que hoje são a nossa principal ferramenta nas quais o coletivo tem investido o maior esforço. É interessante falar sobre essa questão das tecnologias, porque elas vão sendo superadas. O material gráfico, por exemplo, o folder, que todos aqueles grupos que eu mostrei para vocês do mundo investem em fazer materiais bem psicodélicos, bonitos, atrativos, com linguagem acessível, está caindo em desuso, porque a gente tem a internet hoje com informação fácil, a gente tem, por exemplo, o aplicativo Redução de Danos, o Bruno que está aqui tinha feito. Então, mudou a forma de acesso à informação, e, além da preocupação da gente, de esses folders virarem lixo. A gente sempre se preocupava em fazer. Tem aqui o... Esses foram os primeiros folders feitos. nem toda surpresa é boa. Essa foi a primeira estratégia de redução de danos que precisava ser conversado. Calma, você não sabe o que é que tem aí dentro. Toma metade para ver o que é que acontece. Se vai viajar, pensa direitinho se está no momento certo, a cerveja. E aqui, várias campanhas que a gente fez. Essa última lá, que foi um abanador, esse aí foi um desastre. Virou lixo geral. Todo mundo pegava, se abanava um pouquinho e jogava no chão. Já aquele lá do meio que vocês estão vendo lá em cima, ele, daquele tamanho, ele dobrava todinho e ficava desse tamanhinho. Lindo material, com material reforçado. Então, o pessoal guardava no bolso e levava para casa. Então, a gente está... Eu vou tentar concluir aqui. Então, a gente fica pensando já outras formas. A última edição do Universo Paralelo, por exemplo, não imprimimos material. Partimos para a questão da projeção, os VJs fazendo projeções, outdoor eletrônico, levar os materiais antigos já, mas produzir mais material, mais papel para virar mais lixo, chega. Aqui a apresentação que a gente usava. Bom, o meu tempo já acabou, então, vou tentar correr aqui bem rápido. Aqui a questão do SOS. Eu queria muito falar da evolução que foi esse trabalho. Muito interessante. Quando a gente começou, o local do SOS Bad Trip era na tenda de cura. Era do lado do pessoal do reiki, da aromaterapia e tudo. Aí a primeira crise que chegou, o camarada da massagem foi oferecer a massagem, o brother quebrou a maca do camarada inteiro. E aí o cara ficou indignado. Não pode fazer nada, o cara está em crise, a gente tem que cuidar dele. E quando nós vimos, a gente estava dentro do posto o tempo todo. Porque as crises mais graves iam parar onde? No posto. Então, nas edições seguintes, a tenda do SOS era do lado do posto, porque era onde chegavam as crises, era onde a gente, às vezes, tinha que ficar, cuidando de alguns casos. o trabalho conjunto com a equipe, que no início nos viam como drogados, como irresponsáveis. Como é que vocês vêm aqui, aceitam que o povo usa droga e depois que saem do trabalho ainda vão usar droga? A gente, não, calma aí, a perspectiva é outra, a redução de danos. E foi com o nosso trabalho que a gente foi ganhando a confiança deles, para no final conseguir fazer, de fato, um trabalho conjunto. Alguns casos precisamos de contenção química, não tem jeito, alguns casos vai ser oportuno. Mas acho que a redução de danos ela entra mesmo nisso. Eu vou tentar só fechar essa parte aqui, porque eu acho que é uma parte muito importante de falar. E, por fim, a questão do contato com as equipes de segurança. Então, imagine que no começo os seguranças faziam os resgates dessas pessoas em crise e trazem o camarada algemado, trazem o camarada depois de ter sofrido agressão. E, na última edição, o resgate era feito com o redutor de danos. Então, o redutor de danos subia no quadriciclo e o pessoal saía lá no meio daquela fazenda de coqueiro, procurando a pessoa e fazendo uma abordagem bem mais leve. Bom, tem outras coisas que eu gostaria de falar. A questão das substâncias, a questão da evolução dos grupos. Então, a gente começou em 2006 com o Balance, em 2009 surge o Respire, que não está aparecendo aí. Mas, em 2011, o Balance Ará. E a gente vai tendo mesmo uma disseminação desse trabalho. Agora, por último, Recife, Florianópolis, a associação que está aí também, veio que não apareceu, Fernando, a Associação Brasileira Psicodélica também começando a trabalhar a testagem de substâncias, divulgação de informação em festivais. Algumas publicações que esse trabalho culminou em dois livros, o livro lá da UFBA e também esse livro da Abrande, Drogas e Políticas Públicas. O Respire também teve duas publicações no Instituto Igarapé. E aqui são alguns resultados e perspectivas futuras. Quero só, para fechar mesmo, falar do quanto interessante foi sair de um trabalho tão específico, de estar trabalhando só dentro da rave com drogas sintéticas e, de repente, as companheiras e os companheiros estarem nos mais diversos espaços, seja do controle social, seja enquanto profissional da saúde, levando adiante. Então, eu acho que a gente tem que ver a redução de danos como movimento mesmo. e a gente tem que multiplicar esse movimento. Num momento tão difícil como esse de retrocessos, de uma era de trevas, eu acho que a gente precisa se unir e tocar para frente alguns princípios, como o da redução de danos. Então, é isso. Obrigado. Obrigado.